Então, aqui a gente vai fazer a perna. A perna, como a gente vai encaixar ela aqui no pezinho, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer com correntinhas aqui. Então, eu vou colocar aqui 12 correntes. Eu vou deixar aqui um fio pra ser meu guia, ó. Então, vou fazer 12 correntes. Ó, fiz 12 correntes. Eu vou fechar essa corrente pra formar um círculo aqui. Deixa eu puxar meu fio guia aqui. Ó, vou fechar aqui, ó. Então, aqui, deixa eu puxar meu fio guia pra cima. Aqui, eu vou ter que fazer três carreiras de 12 pontos baixos. Ó, então, fiz 12 pontos baixos aqui. Então, eu fiz uma carreira. Eu tenho que ter três carreiras, então, eu vou subir mais duas. Então, eu vou subir minhas duas carreiras e retorno. Então, agora aqui, eu subi as três carreiras de 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Cinco pontos baixos. Um aumento. E vou fazer seis pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer seis pontos baixos. Um aumento. Um aumento. E vou ficar no final aqui com seis pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer sete pontos baixos, um aumento e seis pontos baixos. O final aqui sempre vai ser seis pontos baixos. E no começo, nós sempre vamos aumentar sempre um ponto. E no final aqui, sempre vai ser seis. Então, agora aqui, a gente vai fazer oito pontos baixos, um aumento e finalizamos com seis pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer nove pontos baixos, um aumento e finalizo com seis. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer dez pontos baixos, um aumento e finalizo com seis pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer doze pontos baixos, um aumento e finalizo com seis pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer doze pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer doze pontos baixos, um aumento e finalizo com seis pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer doze pontos baixos, um aumento e finalizo com seis pontos baixos. Fiz aqui, 14 pontos baixos, um aumento e finalizo com seis pontos baixos. Então, aqui no total, eu fiquei com vinte e dois pontos baixos, ó. Então, eu vou cortar aqui o meu fio guia e vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui, vocês vão fazer duas pernas, ó. Vamos fazer duas exatamente iguais. Aí, só na hora da montagem aqui que a gente vai cuidar aqui o lado. Mas, a gente vai fazer, vocês vão fazer exatamente iguais duas. Então, agora, vamos fazer a costura da perna no pé. Aqui, ó. Antes da gente fazer a costura no pezinho, a gente vai fazer aqui, ó, aonde eu fiz a correntinha. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu tenho doze correntinha. Eu vou fazer doze pontos baixos aqui, pra poder ficar mais fácil pra gente colocar no pé. Vocês podem pegar de qualquer parte aqui. O importante é que tenha doze pontos aqui. Eu vou escondendo esse fio aqui. Finalizei aqui com doze. Agora, faço um ponto baixíssimo aqui e fecho aqui, ó. Aí, aqui, ó, eu vou deixar pra vocês verem. Se vocês querem usar esse fio, ou vocês podem usar esse fio aqui, ó. Eu acho mais fácil usar esse aqui. Mas, se alguém quiser usar esse fio aqui, também não tem problema. Esse aqui eu vou cortar, então. Então, aqui, vocês têm que atentar ao seguinte, ó. Essas partes aqui, onde a gente fez os aumentos, elas têm que ficar no lado, ó. Elas têm que ficar aqui na lateral. Aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito, certo? Então, tem que ficar na lateral aqui, ó. Certinho. Então, quando for fazer a costura aqui, ó. Vocês têm que deixar essa parte aqui, ó. Certinha. Pro lado, ó. Ela tem que ficar no lado. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês podem fazer a costura aqui. Eu acho mais fácil alfinetar. Tá? E deixar ela fixa, assim, em algum lugar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Eu sei que eu tenho que deixar ela... A perna, assim, na lateral. Certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho que deixar na lateral. Eu tenho que cuidar dessa parte aqui, ó. Então, eu já deixo aqui meio bicudinho aqui em cima pra mim saber. E aqui, eu embaixo, eu abro. Então, ó. Eu tenho que colocar aqui, ó. Ó. Lá, bem certinho aqui, ó. Deixa eu puxar esse fio pra cá, ó. Vou abrir aqui. Deixa eu pôr esse fio pra dentro aqui. Porque se não é muito fio, dá uma trabalheira aqui pra explicar. Ó. Novamente, ó. Tem que ficar de ladinho aqui, ó. Essa parte. Igual eu fiz essa outra parte aqui. Esse aqui é o esquerdo e esse é o direito. Então, eu vou deixar aqui e vou abrir aqui embaixo, só. E vou deixar, ó, aqui certinho na posição da lateral aqui onde tá, ó, os aumentos. Ó. Onde tá os aumentos estão aqui. Então, ó. Vou deixar certinho aqui. Assim. E aqui, eu arredondo aqui, ó. Então, ó. Agora, eu venho aqui, ó. E ponho aqui, ó. Ó. Como ele fecha bem certinho aqui, ó. Ó. Onde eu vou começar a fazer a costura, ó. Aqui tá o meu anel mágico, ó. Então, eu vou começar a fazer a costura daqui. Aí, ó. O que que eu faço aqui, ó. Eu venho alfinetando aqui, ó. O bom é vocês firmarem pra vocês alfinetar certinho. Alfineta e vai. Olhando aqui, ó, certinho, ó. E vão fazer uma costura arredondadinha aqui, ó. Lembrando que esse aqui tem que ficar na lateral. Então, vocês têm que ir cuidando, ó. Ó. Então, ó. Aqui, quando vocês forem fazer a costura, vocês fazem bem no cantinho aqui, ó. Ó. Bem rente aqui mesmo. No cantinho da costura. Bem rente aqui mesmo. Aí, vai colocando o dedo aqui, ó. Pra ficar certinho. Alfineta aqui, ó. Aqui também, eu vou fazer bem no cantinho a costura aqui. Aqui, certinho ali. E aqui, ó. Pra ele ficar certinho. Ele fica extremo e depois que a gente costura, ele vai ficar legal. Então, agora é só fazer a costura por toda a volta aqui do trabalho. Onde eu alfinetei. Aqui tá o meu anel mágico, ó. Eu vou fazer a costura bem rente a ele aqui. Eu vou pegar ele aqui, eu não vou pegar no buraquinho. Vou pegar por fora. Agora, eu vou andando ao redor aqui, onde eu alfinetei. Pegando lá em cima e pegando... Aqui dos lados, ó. Vou tirar esse. Ó. Que eu falei pra vocês, ó. Eu pego bem embaixo aqui, ó. Bem na lateral mesmo do pezinho aqui, ó. Esse, ó. E aí Cortar. Ó. Então, ficou aqui o lado direito. E aqui o lado esquerdo, ó. Aí, agora, aqui, eu vou usar o velcro, porque eu vou deixar ele peludinho. Pra quem consegue deixar ele peludo com a rasqueadeira, usa a rasqueadeira. Eu uso o velcro. Ó. Eu uso essa parte aqui, ó. Então, aqui, ela é mais áspera. A outra parte, eu não utilizo. Então, vou cortar aqui. Pra quem já fez o gatinho, sabe como que é a técnica que eu uso. Agora, ó. Agora, ó. É só ir puxando. Ó. Vai desfiando, desfiando com o velcro. Fazendo de vários lados, ó. Trabalha pra cima, pra baixo, pro lado. Até você ver que ele tá bem peludinho. Aproveita, enquanto o velcro tá novo aqui, ó. Fazer aqui no pezinho, ó. Onde tá mais, é mais delicado aqui. Porque tem aqui onde a gente já colocou, a... Onde a gente já colocou aqui as garrinhas, ó. Então... E aqui, gente, não tem segredo. Agora, é só desfiar ele todinho. Até chegar na quantidade de pelinho que vocês querem deixar ele peludinho. Aí, agora, é só desfiar os dois. Aí, eu retorno aqui pra gente começar a fazer a montagem do corpo. E aí, eu retorno aqui. E aí, eu retorno aqui. E aí, eu retorno aqui.